Música Adeus, pezinho, tu vais partir Saudade dos teus carinhos irei sentir Leva contigo meu retrato de recordação Teu amor ficará no meu coração Teu amor ficará no meu coração Na tua ausência é triste a solidão A tua presença faz feliz meu coração Por isso eu te peço Sejas breve, por favor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor Música Adeus, pezinho, tu vais partir Saudade dos teus carinhos irei sentir Leva contigo meu retrato de recordação Teu amor ficará no meu coração Teu amor ficará no meu coração Na tua ausência é triste a solidão A tua presença faz feliz meu coração Por isso eu te peço Sejas breve, por favor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor Legenda por Sônia Ruberti